Fala galerinha, como prometido eu voltei aqui na segunda parte da aula sobre o PA, como prometido também resolvendo alguns exercícios em classificação em crescente, decrescente ou constante. Então ele deu a letra A aqui, uma PA onde o A1, meu primeiro termo é menos 2, o segundo A2, é menos 5, meu A3. A gente vai sempre acostumar a chamar os termos de A1, A2, A3, deixa eu fechar isso aqui, o meu A4 é menos 11, o meu A5 é menos 14. Ela sim, olhando para ela, já chama a cara que é uma PA decrescente. Mas se ele pedir isso para calcular a razão dessa PA? Gente, para calcular a razão dessa PA, ou vocês pegam apenas um, você pode pegar o A2 menos o A1, tá? Mas eu vou usar isso aqui, gente, para sempre, nos próximos exercícios, porque ele já está dizendo que é uma PA, você poderia fazer esse aqui menos esse. Qualquer um termo sucessor menos um antecessor, você acha a tua razão, tá? Então aqui, ó, é o menos 5, o A2 menos o A1, ó, menos 5, menos, ó, A2 menos A1. Vou usar aquela leizinha de formação, né, para achar qualquer razão, né? Então, o A2 menos o A1, o segundo termo menos o primeiro, tem que ser igual ao A do terceiro termo menos o segundo termo. Se isso, se ele disser que é uma PA, aí você pode fazer mais para frente também, dizer que o A4 menos A3 é igual ao A3 menos A2, e assim por diante. O A2 menos 5, o A1 menos 2. Coloquei esse sinal aqui, por quê? Porque o A1, gente, é negativo também. E na formulazinha aqui, tem negativo, então tem que colocar dentro do parente, tá? Menos 5, sinal antes de parente, colchete, chaves, troca o sinal de quem está dentro, virou positivo. Eu devo 5, tenho 2, não paguei minha dívida, fiquei com 3. Outro lado, o A3 menos 8, menos o A2, menos, tá? A fórmula, o A2 negativo entre parentes, então vai virar positivo. Eu devo 8, tenho 5, não paguei minha dívida, fiquei com 3. Então vocês perceberam que os dois lados foram iguais, né? Então é uma PA, né? De razão, menos 3, só que menos 3 é negativo, menor que 0 é uma PA decrescente. Vamos lá para o segundo aqui, ó. Então, outra sequênciazinha, onde o primeiro termo é 3, o segundo termo é menos 2, o terceiro é menos 7, menos 12, menos 17. Vamos atribuir aquela formulazinha, a leizinha de formação para achar a PA de qualquer sequência, né? Vamos lá. A2 menos A1 tem que ser igual a A3 menos A2, tá? Vamos lá. Se ele disser que é uma PA, tá? Vamos lá. É A2 menos 2, né? Por que você não botou dentro do parênteses? Porque aqui é positivo, tá? Então, menos 3. Agora eu vou pegar o meu A3, que é o menos 7, menos... Coloquei dentro do parênteses por quê? Porque esse cara aqui é negativo. Então, tá bom, vamos lá. Eu devo 2, devo 3, devo 5. Aqui sai do parênteses, fica positivo, tá? Menos aqui, ó. Esse menos, tá? Com menos vai virar mais. Sinal de menos antes do parênteses, troco o sinal de quem está dentro. Menos 7, mais 2, menos 5. Opa! Outra PA menor, razão menor que zero. Uma PA decrescente, tá? Vou ver meu tempo aqui. Dá um pouco tempo, não dá pra falar mais. Vamos lá. Outra sequênciazinha aqui, ó. Tá na cara que é uma sequência crescente. O A2 menos A1, A3 menos A2. Vou usar isso sempre. O A2 é igual a 9, menos A1. Não precisamos colocar entre parênteses, que são todos positivos. O A2 menos A1, 9, menos 4, 5. O A3, 14. O A2, 9, 14, menos 9, 5. O A razão é maior que zero, é uma PA crescente. Aqui tá na cara que é uma PA decrescente, né? Mas eu vou provar que vai dar zero. A2, tá? Uma PA decrescente. A minha razão é igual a zero, tá? Porque todos os elementos da sequência são iguais. Então vamos lá. A2 menos A1, menos 8, menos... Opa, coloquei entre parênteses por quê? Negativo. Vai ficar menos 8, menos com menos, mais. Sinal de menos entre parênteses. Troca o sinal. 8 menos 8, zero. Beleza? Aqui 8, coloca entre parênteses também. Troca o sinal. 8 menos 8, zero. Então, ó. Tranquilinho. É uma PA constante de razão zero. Eu separei outro exercício aqui, tá? Vou ver meu tempo. Dá tempo de eu falar alguma coisa. Vamos lá. Separei um exercício bem legal. Muito cobrado em exercício de escola, tá? Ah, você tá estudando, às vezes, PA. E o professor bota uma sequência assim. Determine o valor de x para que a sequência seja uma PA. Então, pra ser uma PA, tá? Esse A2 aqui, menos o A1, tem que ser igual ao A3, menos o A2, tá? O A1 é menos 3x mais 6. Menos 3x mais 6. O meu A2 é 2x menos 1. Separei aqui do lado, mas já tem aqui. E o meu A3 é 5x menos 4. Então, vou usar a lei, né? Vamos lá. A2 menos A1 tem que ser igual a 3 menos A2. O A2 é igual a 2x menos 1. Menos, coloca entre parênteses, porque esse carinha aqui, vão trocar de sinal. Menos 3x mais 6. Do outro lado, o A3 é igual a 5x menos 4. Menos, coloca o A2 entre parênteses, tá? 2x menos 1. Vamos lá. Menos antes do sinal, aqui, ó, tá? Menos antes do sinal. Troca o sinal de todo mundo que está dentro. Menos 3x vai virar mais 3x. E mais 6 vai virar menos 6. Vamos pra cá? Menos antes do sinal. Esse mais 2 vai virar menos 2. E esse menos 1 vai virar mais 1. Aqui, tem uma equaçãozinha do primeiro grau. Vamos jogar todo mundo que tem número grudadinho com letra pro lado esquerdo e número sozinho pro lado direito, lembrando que tem que trocar de sinal. Então, ficou 2x mais 3x menos 5x mais 2x. Do outro lado, ficou menos 4, mais 1, mais 1, mais 6, né? Esse cara aqui pulou pro outro lado, virou positivo. E esse cara aqui pulou pro outro lado, virou positivo. Então, nós temos 2x mais 3x, 5x, menos 5x, 0. Sobrou só esse mais 2x. Aqui eu tenho 8, a soma dos positivos, menos 4, 4. 2x é igual a 4. x é igual a 4 dividido por 2. x é igual a 2. Se eu substituir no lugar do x aqui, com certeza isso aqui vai formar uma PA, tá bom? Então, para x é igual a 2, isso aqui é uma sequência, forma uma PA. Vamos ver meu tempo aqui de novo. Vamos ver se dá pra falar da última aqui. Rapidinho dá. Vamos lá, gente. Aqui. Aqui meu A2, meu A1 é 6x menos 8, meu A2 é 2x e meu A3 é 9x mais 5. A2 menos A1, A3 menos A2. Então, vai ficar o A2 é 2x menos 6x menos 8, que é o A1. Do outro lado, igual o A3, 9x mais 5, menos 2x, tá? Vamos trocar. Aqui não precisou colocar do parente, porque só tem um carinha só. 2x, sinal de menos antes do parente. Troca o sinal de quem está dentro. Vamos ver meu tempo aqui. Deixa eu ver se dá pra falar mais um pouquinho. Não sobe, nada, hein? Dá tempo. Só tem um minuto. Vamos lá. Então, esse 6x vai virar menos 6x. Esse menos 8 vai virar mais 8. E o outro lado se mantém, né? Porque esse menos 2x não ficou dentro do parente. Vamos lá. Vamos jogar todo mundo que é letra com o número pra um lado e todo o número sozinho pro lado esquerdo, direito. Então, esse 9x veio pro lado de cá, menos 9x. Esse menos 2x veio pro lado de cá, mais 2x. Somando os positivos, ó, 2x mais 2x, 4x. Menos 6x, menos 9x, menos 15x. Do outro lado eu deixei repetir, só pra esperar um pouquinho, pra gente resolver isso aqui, tá? Ficou, é... Eu devo 15x, tenho 4x, não paguei minha dívida, fiquei 11x. Tenho 5, devo 8, fiquei devendo 3, tá? Então, ficou 11x menos 3. Esse menos com menos 11x, esse menos 11 vai pra baixo do menos 3. Menos com menos mais 3.